Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós vamos jogar pela primeira vez, olha só, The Match of the Millennium. Acho que é assim que fala, né? Millennium? Enfim, SNK vs Capcom na versão lá de 1999 pra Neo Geo Pocket Color, galera. Esse jogo, mano, quem, né, tem, né, tinha, na verdade, o Neo Geo ali, o Pocket e tal, com certeza jogou muito. Eu nunca tive a oportunidade, mas agora ele tá disponível na Steam. E quero agradecer muito a galera da SNK e da Tel Games por ter confiado no meu trabalho e ter me enviado uma cópia do jogo pra poder fazer esse conteúdo pra vocês, conhecer, ver qual é que é. Eu tenho visto bastante publicação e divulgação da SNK no YouTube mesmo a respeito e tal. E eu tô muito curioso e eu quero testar com vocês, tá, pessoal? Então vamos dar uma olhada. Tá silêncio porque eu tô fora do jogo. Deixa eu entrar aqui. Aí, agora foi. Deixa eu dar uma olhada. Ó, tem o manual do jogo. Cara, eu achei demais isso aqui. Manualzinho mostrando passo a passo. Os golpes dos personagens. Olha só. Olha que legal essas artes. Aí, ó. Cada personagem. A arte dos personagens também tão bem bonita, né? Olha esse... Rao Maru, mano. Rio. Mano, da hora, da hora. Bom. Saindo aqui... Ah, aqui no display é o seguinte, pessoal. Eu posso usar... Várias skins, né? Do... Do Neo Geo Pocket. Olha aí. Só que pra gente poder gravar... Eu vou usar isso aqui, galera, tá? E pode ver. Vou dar um zoom. A tela eu acho que vem até aqui, assim, eu acho. Tá vendo que tá... Todos os pixels. Igualzinho. Como se fosse uma tela mesmo do Pocket, né? E dá pra eu mudar, ó. Eu posso mudar. Pra ficar melhor aqui, né? Pra gente assistir e tal. Então, vamos colocar isso aqui. Eu acho que... Eu acho que isso aqui tá legal, né? É, eu acho que desse tamanho tá da hora. Vamos lá, vamos ver. Torneio? Posso jogar com o personagem sozinho, mas eu quero time. Igual era, né? No The King of Fighters e tal. Nossa, que da hora. Então, pera aí. Eu vou pegar o Terry. Óbvio, Iori, óbvio. Mano, eu vou pegar o... O Kyo. Olha que daorinha, cara. Vamos lá. De Terry primeiro. Iori e Kyo. A musiquinha, mano. A musiquinha da... É na... Na Cururu. Pan... Pananana... Taranana... Como é que é? Tem todos os golpes. A musiquinha da Anacururu, velho. Igualzinho, mano. Toma. Imagina jogar isso aqui na época, galera. Em 1999. E o combo? Será que... Sai, 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 sai. Pera aí. Mano, eu vou morrer. Mano, eu tenho todos os golpes. Eu não lembro qual que era o especial. Calma, como que era o especial do Terry, mano? Sakura. Sai, mulher. Sai, sai. Sai. Abraço. Eu tenho que aprender, cara. Qual é a... Mano, mas agora que o Iori vai dar bom. Mano, que bonitinho. Bom bichão. Bom bichão. Sai. Uou. Olha lá, mano. Olha lá, os golpes. Igualzinho. Será que ele tem aquele agarrão? O agarrão? Tem o agarrão, velho. Cara, tem todos os golpes do Iori. Tomei. Adorei. Aníbal. Olha lá, mano. Pera aí. Sai pra lá, Alfredo. Nossa, mano. Eu vou... Tomei. Caraca, velho. Não, mas agora vai dar bom. Toma. 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 Nossa, defendeu, mano. Toma. Toma. Eu quero dar o máximo, velho. Não vou ficar arriscando, mano. Eita, bigorna. Eita, bigorna. Não é fácil, não, mano. Boa. Não, vamos fazer a mesma sequência, mano. Não, vamos fazer a mesma sequência, mano. Olha o cenário. Esse cenário, se eu não me engano, é do Koffe 94, mano. Sai. Han, rapaz. Han. Han. Oh, droga. Que droga, velho. Toma. Será que ele tem um helicópterinho? Nossa, não tem, mas tem isso aqui que é bom demais, velho. Ó, pra alcance rápido. Toma. Ah, espera. Animal. Ok. Done. Chupa. Sai, 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 sai. Sai, fedido. Nossa, é difícil dar o máximo, velho. Vai. Caraca, o máximo de 24, tá ligado? Tom, tom, tom. Nossa, é o calhuzão, velho. Tô dominando. Mexe. Da hora. Vega, Balrog, Sagat e Bison. Uma musiquinha. Da-da-da-da-da-da-da. Ah, que da hora que... Alec, fuu. Não. Ó, é apelão. É apelão igual no jogo oficial. Caceta. Mano. Apelão, sai. Sai. A musiquinha, velho. Que animal. A musiquinha também do Zanguer. Presta atenção na musiquinha. Para. Para. Parece um livro, ó. Jajaja. 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 Peguei! Mano, ele é bom demais, cara! Ah, Xuli! Tomei! Nossa, velho! Peguei! Máximo de 24! Você é louco? Meu time é brabo demais, moleque! Meu time é brabo demais! Já vou pegar de início, já! O cenário da Xuli! Olha lá, mano! Tem até as apresentações deles! Ó, peraí aqui, ó! Ó, aqui, ó! Ó, peraí! Ó, mano! Vai pegar leve? Peguei! Não! Nossa, velho! Ordei lá! Mano! Eu não vou... Puta, de novo, velho! Caramba, velho! Ai! Peguei! Não! Fica aí me provocando, bestão! Ó, aqui é apelão também! Sei ser apelão também! Sobrevivendo! Puta, agora veio carniça, mano! Peguei! Peguei! Máximo de 24! Velho, tira um life do caramba! Mano, quer ver o Lio ganhar ainda? Toma, garrão! Não! Ai, ai! Toma, garrão! Ai, nem precisou! Caraca! O Yuri é bom demais! Definitivamente o Yuri é bom demais! Quem? Ixi! É solo É a música do Kim Oh Abelão Toma Morri, velho Olha o personagem deles ali O terceiro, galera Dá uma olhada no terceiro personagem dos caras ali Nem tem esse boneco pra eu escolher, velho O Akuma Mano, olha que lindo cenário, velho É o cenário do Krauser Oh, mano Olha que bicho apelão, velho Tomou Tomou Cara, o Ryu é apelão demais Ah, eu fiz o bagulho Não sei como eu fiz Então o golpe tem É só aprender a fazer Nossa, velho Nossa, velho O Ryu é muito apelão Agarrão Vai Vai Gente Deixa eu jogar Caraca, velho Peguei Porra Imagina o Akuma Então Esse foi o Ryu Imagina o Akuma Claro que o Akuma vai ser o último, né, mano Vai parar, não? Vai parar, não? Peguei Nossa, o Kiowa Que eu menos sei jogar Tomei, mano Agora é fogo com fogo, moleque Mano Deixa eu jogar Toma Agora ferrou Agora é Akuma, velho Mano Nossa Tô com medinho, velho Vai, mano Vai que dá, mano Vai que dá Vai sem medo Vai sem medo Vai sem medo Nossa 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 O Kalil, velho Fazendo milagre Ficou intimidado Nossa, o Akuma ficou intimidado Vou ganhar Vou ganhar Peraí Ganhei Ai Sai Sai Ai, tomei Ele deu Ele deu, mano Ele deu aquele golpe O último lá Os 15 do Akuma, né Ah, se ferrar, velho Nossa Galera Galera Só pra vocês verem É muito bem feito É muito caprichadinho É muito caprichadinho Volto a dizer Imagina você jogar isso Num pocket Em 99, mano Eu tinha 13 anos Eu ia surtar Animal Muito bom Obrigado mais uma vez O pessoal da SNK E também Da Telgames Por ter me enviado Pra que eu pudesse jogar E a gente vai fazer live Disso aqui ainda, tá Eu vou trazer live Desse jogo Porque eu gostei demais E quem sabe Eu consigo liberar Nossa, mano Fiquei tão feliz Cantei Nossa, velho Até agora eu não acredito, mano Tava pra ganhar, velho Tava pra ganhar O bichão apelou E deu os 15, mano Aí não tem como, né Não tem jeito Pessoal, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado, tá Não se esqueçam de deixar no comentário também O jogo, ele tá baratinho na Steam Dê uma espiada Se você é fã Eu acho que vale muito a pena, beleza Não se esqueça de seguir o livro nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Que tá rolando muito conteúdo novo lá Pra galera que segue lá Já tivemos sorteios de Season B Sorteio de game Console Vai lá, beleza O link tá na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijão, pessoal Valeu